Tire a confusão Tire a confusão Esqueçam as loucuras, o prazer Que Jesus de Nazaré Gosta tanto de você Como um rio que corre para o mar Como um árvore que brota a flor Eu sou a paz e a alegria A ressurreição e o amor Feliz de quem guardar minhas palavras Feliz de quem andar no meu caminho Eu sou o pai que te ama Eu sou o pão e o vinho Sou a verdade dos tempos Sou o princípio e o fim Abre o teu coração E ilumina o teu caminho Corvo-te na oração E nunca andaras sozinho Corvo-te na oração E nunca andaras sozinho Eu sou o pai que quer Eu sou o pai que quer Feliz de quem guardar minhas palavras, feliz de quem andar no meu caminho. Eu sou o Pai que te ama, eu sou o pão e o vinho, sou a verdade dos tempos, sou o princípio e o vinho. Sou a verdade dos tempos, sou o princípio e o vinho. Eu sou o Pai que te ama, eu sou o pão e o vinho. Eu sou o Pai que te ama, eu sou o pão e o vinho. Eu sou o Pai que te ama, eu sou o pão e o vinho.